IFFI apresenta o Desconto Real IFFI. O desconto que você pega, leva, senta, deita, decora e deixa sua casa bonita, muito bonita. Suas compras acima de R$ 15 mil em planejados IFFI valem 15% em móveis soltos IFFI. Pode ser sofá, poltrona, cadeira, mesa, você escolhe. Desconto Real IFFI, 15% do valor de suas compras de móveis planejados IFFI, reverterão em crédito para a compra de móveis soltos IFFI. Aproveite! IFFI Soluções Planejadas. Solução completa para sua casa.